Oba! Bom dia pra você que tá ligadinho aqui no SBT Interior, meio de 5, horário novo e começa agora o SBT e você. Estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto pra toda a nossa região. E olha, hoje deu vontade de te falar uma coisa que eu li ontem. Você já parou pra perceber que as pequenas coisas da vida são as que deixam mais saudade? É, pensa aí no que você tem saudade. Você pode reparar que são as pequenas coisas da vida. E olha, às vezes elas passam desapercebido, né? Nessa loucura do dia a dia, às vezes a gente foca num objetivo tão grande e a gente esquece de curtir tudo aquilo que tá acontecendo no dia, né? Às vezes uma brisa gostosa, a hora que você tá andando de carro, um solzinho gostoso aquecendo a gente de manhã, tudo isso faz a gente se manter vivo. E como é gostoso a gente valorizar tudo isso, não é verdade? É isso que torna a nossa vida muito mais completa e diferente dos outros. Então, olha, eu quero que você comece a sua semana pensando nisso, valorizando as pequenas coisas e importantes coisas da nossa vida, ok? E olha, o SBT e você de hoje tá demais, tem quadro novo e a gente continua com a nossa semana empreendedora. Olha, uma pesquisa realizada no ano passado apontou que apenas 27% dos profissionais têm procurado investir em cursos de idiomas. É, afinal de contas, será que as pessoas esquecem a importância que é saber uma segunda língua? Pois é, hoje a gente começa falando disso. Começa a nossa semana empreendedora aqui no SBT e você. É isso aí, eu já estou com os meus convidados aqui, que eu tenho o prazer de bater um papo. Lena Bernardo, empreendedora e Elcio Bernardo, eles são aqui do CNA. Bom dia pra vocês. Feliz, obrigada por terem vindo. Prazer, prazer estar aqui pra você. Prazer é meu conhecer vocês, já conheci a estrutura da escola um pouquinho, né? E agora eu quero conhecer a história de vocês. Afinal de contas, foi o que eu disse na chamada de ontem, foi o que eu disse no jornal hoje pro Marcelo, que o mais difícil de estar no mercado é se manter no mercado, né? E criar uma tradição como vocês criaram aqui em São José do Rio Preto com o CNA. Então eu quero saber de tudo, hein? Como é que essa história começou, como é que é trabalhar junto, as franquias de vocês e por que a escola de inglês? Na verdade, o início foi até acidental. Eu estava procurando me colocar no mercado e encontrei o CNA, apareceu por acidente na minha vida e aí trabalhei só por seis meses como supervisora de humanidade e aí me apaixonei e aí convenci o meu marido que esse era o caminho. Olha, convenceu direitinho. Mas não foi difícil, foi fácil. Mas é que ele sempre me apoiou bastante e no início, enfim, começou assim. E a paixão foi pela escola mesmo, por ser, por escola ser algo tão apaixonante, por ser algo vivo, em movimento e sobretudo que de fato ajuda as pessoas a serem pessoas melhores em todos os sentidos. E também por ser uma franquia maravilhosa, que nos dá bastante liberdade para trabalhar, liberdade de criação e sobretudo o CNA nasceu assim a marca. Há 43 anos atrás, uma franquia que tem como espinha dorsal a qualidade e a metodologia eficaz de aprendizagem. Isso é importantíssimo, né? Porque você viu como eu disse agora, as pessoas às vezes não dão o valor que deve ser dado ao aprendizado de uma segunda língua, né? Nós conversamos com uma recrutadora para saber se as empresas buscam profissionais que tenham esse segundo idioma. Olha só. Hoje a gente tem visto que o inglês, ele é extremamente importante aí, né? Nos dias de hoje. Ele é fundamental para a nossa qualificação e para o nosso crescimento profissional, né? Então a gente tem visto que em muitas empresas, essa é uma exigência que vem crescendo cada vez mais, né? Em muitas oportunidades de emprego, o que a gente vê? Que elas buscam candidatos que tenham aí uma fluência no idioma, né? Então eu tenho grandes oportunidades que normalmente esses candidatos, eles são eliminados aí, né? Na hora da seleção. Então esse requisito para algumas vagas se torna aí fundamental e aí ótimos profissionais acabam sendo eliminados por isso. Eu recebo aí grandes currículos com o pessoal com o idioma, um intermediário, né? Alguns mais avançados ou então pessoas cursando e buscando essa qualificação. Eles estão vendo essa importância aí, né? De melhores empregos, né? De dez, cinco vagas acabam solicitando aí que tenham inglês. Não sempre avançado, né? Mas que a pessoa entenda, né? Tenha uma compreensão, muitas vezes ali no... né? Conseguir entender um texto, né? E isso é com umas cinco vagas, eles acabam numa média mais ou menos. É extremamente importante nos dias de hoje e a gente tem visto isso pelas exigências das empresas, né? Quando abrem aí uma oportunidade. Bom, ficou claro ali, né? Que o mundo corporativo exige sim, a cada dez vagas, cinco, né? Dão valor ao segundo idioma. Vocês com toda essa tradição, com tantos anos no mercado, vocês sentem essa busca das pessoas? Você acha que as pessoas enxergam isso? A gente tem notado uma mudança no comportamento das pessoas. De vários aspectos. Por exemplo, a conscientização da necessidade de uma segunda língua, isso realmente é uma coisa que a gente já não se desgasta muito para convencer as pessoas ou faz alguma mídia específica para isso. Outra ponta da questão é os pais que querem que os filhos, cada vez, de maneira mais precoce, mais cedo, iniciam o curso de línguas, né? Então, isso tudo tem feito com que o mercado tenha, de uma certa forma, crescido, através dessa conscientização, né? Do consumidor desse tipo de produto, de que isso hoje é uma coisa fundamental. É uma coisa básica, né? Há 23 anos atrás, quando nós começamos, não era exatamente assim. Mas, felizmente, tem mudado um pouco essa visão e isso tem feito com que as pessoas nos procurem cada vez mais e mais cedo também. Com os mais diversos propósitos, né? Os mais diversos propósitos. E nós estávamos comentando aqui, não sei se você de casa lembra, quando nós fizemos aquela pauta sobre memória, né? Que o aprendizado de uma nova língua é o número um de estimulação cerebral. É o fator número um. Então, quer dizer, eu estava pensando, por que não, né? Lógico, as crianças, claro, né? Para já crescer falando, né? E tirar, já crescer sem se preocupar com isso, né? A nossa geração, que se preocupou um pouco depois, né? Em aprender adulto e tudo mais. Por que não aprender um novo idioma depois que você se aposentou? Não é? Sim, nunca é tarde. E vocês sentem que tem a procura dessa faixa etária também? Sim, bastante. E nos últimos anos cresceu muito. Os propósitos são muito variados. Por exemplo, turismo, depois de uma certa idade, pessoas que se aposentam e às vezes querem viajar pelo mundo. Talvez não só o inglês, como o espanhol também, porque é a segunda língua mais falada no globo. Então, isso tem sido uma constante na nossa unidade, né, Leandro? Sim, nós temos alunos. Esse público cresceu bastante, digamos assim, nos últimos cinco anos. E engraçado que há poucos dias tivemos aí uma matrícula de um aluno já aposentado e diz ter sido prescrição da área médica. Não sei exatamente qual foi a especialidade do médico, mas foi essa prescrição. E a janelinha do aprender, ela está aberta sempre, né? Não há o que discutir que quanto mais cedo, mais efetivo. O grau de dificuldade desse aluno vai ser menor. Sim, é verdade. Mas que é possível aprender em qualquer momento da vida, isso não temos dúvida nenhuma, porque nós temos a teoria e temos a prática de 23 anos fazendo isso, com essa experiência, e com resultados maravilhosos, né? Muitos, muitos, centenas, centenas e centenas. A cada semestre, temos uma formatura e aí vemos o resultado disso. Recebemos alunos, ex-alunos, e até familiares que fazem questão de dar uma passadinha e contar o que essa aquisição desse aprendizado causou na vida dele positivamente, né? E muitas das vezes, o aluno, quando ele está nesse processo de aprendizagem, ele ainda é uma criança ou um adolescente e ele não tem essa consciência de que o futuro chega e de que as oportunidades aparecem mesmo. E a gente tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado. A hora que aparece a oportunidade, eu costumo dizer, a hora que passa o trem, ou você entra ou você não entra. Exatamente. E a maior parte dos brasileiros que falam outro idioma, primeiramente inglês, eles têm um nível básico ou intermediário. E o percentual de alunos, de brasileiros que falam inglês a nível de negócios, né? É muito pequeno, em torno de 3%, mais ou menos. De fato, o inglês a nível de proficiência, né? Tá. E o mercado procura esses profissionais, né? Então, temos alunos, assim, agora nos últimos anos, que foram para o mercado através desses bancos, dessas multinacionais. E o fator que fez com que eles conseguissem aquela vaga foi inglês. Foi inglês. Porque isso já derrubou, assim, 80% dos candidatos. É o que eu sempre digo, a gente tem que estar sempre acima da média. Um pouquinho acima da média. A gente tem que se destacar e um segundo idioma faz isso, né? Com licença, um minutinho. Eu quero só dar um recadinho agora para você que está em casa. Eu quero falar da OralSim. Você já conhece? Olha, tem que conhecer. O Dr. Ricardo não está aqui comigo hoje, porque ele está viajando em congresso lá em Campinas, porque ele sempre está se especializando para trazer para você o que há de mais moderno. Olha, é a maior rede de implantes dentários do Brasil. E esse próximo sábado, agora, dia 23, a OralSim traz uma oportunidade imperdível, pois é o dia de você, ó, dar adeus à sua dentadura. Tchauzinho. Você, vovó, você, vovô, olha, cansou, né? Às vezes você se acostumou já com a dentadura, mas olha, pode ser muito melhor a sua vida, viu? Você pode sim ter a condição de realizar um tratamento com implantes dentários com uma condição totalmente diferenciada de atendimento. Você faz assim, liga agora no 3363-3767, 3363-3767, e garanta a sua vaga para você voltar a ter dentes fixos novamente, mastigar com segurança, ter qualidade de vida. Anota aí, 3363-3767. A clínica é uma graça, você vai ser muito bem atendido, e tem sim a condição de atendimento que você procura. Oportunidade única com OralSim, 3363-3767. OralSim, construindo sorrisos com muito carinho para você. Então, aproveita e liga para eles agora. E o SBT, você dá uma paradinha, o intervalo é bem rápido, a gente já volta falando mais sobre os cursos de inglês. Importante, hein, gente? Não perde. Estamos de volta com o SBT e você, com a nossa Semana Empreendedora. Hoje a gente está falando aqui a respeito da importância de se aprender um segundo idioma e de qual é o segredo para se manter uma franquia há mais de 20 anos aqui na nossa região como CNA. Agora me fala uma coisa, você já conheceu uma escola de inglês por dentro? A gente foi até ao CNA para conhecer toda a estrutura para mostrar para você. Olha só. E quando falamos em curso de inglês, nós precisamos de uma escola que ofereça desde os pequenininhos até os maiores, assim como a minha pessoa. Por isso, hoje, nós vamos conhecer duas unidades do CNA aqui de São José do Rio Preto. Está vendo só? Já estou em uma delas. Vou entrar para fazer um pequeno city tour. Vamos comigo. Muito boa tarde. Tudo bem? Essa daqui é a Poli, gente. Tudo bem, Poli? Tudo jóia? Tudo jóia. Seja bem-vinda à nossa escola. Muito obrigada. Bom, eu estava falando que eu quero conhecer um pouco aqui dessa unidade do CNA e você pode apresentar para mim. Será um prazer. Vamos passar por todos os lugares. Ai, adorei. E pelo visto é bem grande, bem amplo aqui. Bem amplo. A gente tem espaços aqui para alunos, pais, para a gente conseguir receber todas as pessoas que entram na nossa escola de uma ótima forma. Adorei a ideia. Então, vamos conhecer uma das salas? Talvez os pequenininhos, tem algum? Vamos começar, para cá. Vamos lá. Vamos embora, gente. Que sala mais linda. O tema da sala é esporte. E a gente trabalha com a faixa etária infantil de 8, 9, 10 anos no máximo, de uma forma bem lúdica. Então, toda a decoração dessas salas infantis visa ter esse apelo pedagógico para o lúdico, para chamar a atenção da criança, para ser um espaço atrativo. Os nossos materiais do pre-school, para essa faixa etária de 5 e 6 anos, tem os personagens mais conhecidos do mundo. A gente tenta trabalhar isso também em sala de aula, colocando mais objetos que lembrem desse tema Disney e tem dado muito certo. Os alunos estão cada vez mais interessados, vêm mais motivados. Dá uma olhada aqui nas portas. Cada sala tem um nome. Está vendo aqui? É a sala Madri. Vamos entrar para conhecer os alunos e o professor. Vem cá. Olá, gente. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? O pessoal fala bem tranquilo. Eu não vou demorar, professor. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Tudo muito bem. O pessoal que está aqui é um pessoal que já faz aulas faz tempo. Como que funciona? Ah, o pessoal tem bastante gente. Começou desde criancinha. Teve gente que começou no básico também. Mas já faz uns 3, 4 anos que o pessoal está com a gente. O pessoal tem acompanhado a gente bastante aqui. Um marmanjo, assim, como a minha pessoa, conseguiria aprender inglês também, professor? Com certeza. Eu tenho alunos de todas as idades. Tenho alunos de 65 anos. Tenho alunos de 13 anos. Tenho alunos de 6 anos. Então, acho que não tem idade para aprender. Ah, o inglês que eu estou aprendendo é para ajudar no mercado de trabalho, numa profissão mais na frente. Eu quero aprender porque eu pretendo sair do Brasil, sabe, viajar, tudo. Então, eu gosto bastante e me dedico para aprender. Nós estamos em uma cozinha? Pois é, o nosso cooking class. Uma aula esperada pelos alunos, porque sai daquele clima da sala de aula, muda o ambiente, dá uma estimulada. Então, aqui a gente trabalha vocabulário. É uma aula bem divertida, que os alunos veem um ganho de conhecimento, fora daquela pressão, aquela cobrança do livro regular, que eles já estão acostumados, e acabam tendo um momento bem bacana, bem... Bem descontraído. Descontraído. A metodologia CNA é uma metodologia comunicativa. O nosso aluno aprende de uma forma bem dinâmica em sala de aula. É o inglês pelo inglês. Por isso que essa questão do visual, do lúdico, que a gente viu na sala das crianças, é importante para desenvolver essa questão real da língua. Porque em sala de aula, a gente vivencia temas do dia a dia. Então, ele fala o inglês que ele vai usar. Ele aprende de uma forma natural o processo da fala, do listening, o processo da escrita, de compreensão de texto, tudo de uma forma bem dinâmica e bem interativa. Tudo fica muito mais prático para aprender dessa forma? Tudo muito melhor. O aluno aprende de um processo natural. Você viu só? Tudo isso é preocupação para que o aluno se sinta bem ali, né? O aluno tem que chegar lá e ele não tem que ir embora logo. Ele tem que ficar lá, ele tem que ficar com vocês, curtindo toda essa estrutura. Você viu aí a escola, eles estão em férias agora, mas depois você vai ver que mesmo nas férias eles não param de trabalhar, né? Agora, eu percebi essa preocupação com a estrutura e a preocupação com que o aluno aprenda realmente. Como a gente conversou, tem pessoas que começam a fazer o curso, depois param. Como é que é para você manter o aluno sempre ativo e interessado? É uma luta. Eu acho que é a parte mais difícil, não é não? É uma luta porque, de qualquer forma, a escola é muito colorida, as nossas escolas, elas foram projetadas para isso, os prédios foram construídos, pensando já na nossa experiência de tantos anos, né? Então, fazendo mesmo para que seja uma extensão até da casa dele. Então, a escola é muito quente, é muito aconchegante. Nós temos os nossos cafés, que são os gimmick-off, então tem sempre um cheiro de um pãozinho de queijo, de um cafezinho saindo na hora. Então, tudo isso que é para aguçar os sentidos, né? Então, a todo esse ambiente colorido, gostoso, cheiros, as vozes, as pessoas falando, os professores são incentivados e toda a equipe a falar inglês o tempo todo, mesmo fora da sala de aula. Tudo isso auxilia mesmo no processo, tem que ser legal, tem que ser agradável. Por isso, as aulas também são muito dinâmicas. O professor trabalha sempre como um facilitador, fazendo com que os alunos se comuniquem. E, mesmo assim, o aluno tem que fazer a parte dele, ele tem que estudar, ele tem que fazer as web lessons, que são maravilhosas, divertidíssimas, as tarefas, lógico, e ir à aula, né? Mas dá para a gente fazer isso, a gente faz muito bem, a gente incentiva o tempo todo para que eles continuem essa caminhada, que vale a pena, porque o resultado final é fantástico, é maravilhoso, que bom. A gente já começa com as crianças com 5, 6 anos, com os personagens da Disney, nossos livros, né? E finalizamos nosso trabalho com o exame final de proficiência de Cambridge, porque o aluno não paga nada mais por isso, para fazer esse exame, sai com o certificado de Cambridge, que não prescreve nunca, e, logicamente, você só submete seu aluno a esse exame se você acreditar no seu trabalho. Nós acreditamos muito no nosso trabalho, temos tido excelentes resultados, né? E a gente acha que esse é o caminho, a busca do resultado. Os pais acreditam que o curso de idiomas é importante, as pessoas para fins profissionais, mas eles têm que sentir que isso tem resultado, e é isso que nós fazemos questão de mostrar ao nosso público. Sensacional. Inclusive, eu queria também comentar que alunos que na escola têm dúvidas do curso de inglês da escola regular, ele pode levar esse livro na nossa escola, o conteúdo que ele tem, marca um horário de SOS, o professor vai atendê-lo e vai tirar todas as dúvidas que ele tiver, porque ele também vai bem nas provas da escola que ele faz. É um trabalho que nós complementamos. Assim como o laboratório de multimídia, tudo isso que complementa a sala de aula. Todo o ambiente, como a Ana falou, envolve o aluno, como se fosse uma imersão, para que ele fique realmente inserido nesse contexto. E vocês têm alguma história de mais de uma geração que já passou lá pela escola? Olha, tem uma história maravilhosa. A aluna chama-se Adriana Carareto, e ela entrou na escola em 1994, numa primeira turma de infantil, mas era um infantil de cinco anos, e que nós montamos porque nós queríamos que o nosso filho, que na época tinha cinco anos, também fizera. Ingressácia. Ingressácia. Foi um pouquinho depois disso. Bom, e aí então, ela começou conosco e fez o curso até o final. Depois a mãe teve um filho mais temporão, que fez também, se formou. Hoje a Adriana é casada, está grávida, o bebê dela está para nascer, nasce agora em agosto, e a mãe dela é nossa aluna, e é aluna, assim, das mais... Dedicadas. Dedicadas, não vai em tudo, todos os eventos, todos os eventos pedagógicos, os eventos culturais e festivos. Ela curte. Ela curte. Então, essa família... E daqui a pouco tem o nenê também, daqui a cinco aninhos, o nenê está lá. E tem casos também de alunos que hoje os filhos estudam conosco, tem vários, tem muita história bacana. Gostoso, né? Isso que é o reconhecimento de um trabalho bem feito. Tem uma outra história muito bacana, também vou contar rapidamente, mas ela era uma aluna que estudava conosco, também muito dedicada, e começou a conversar pela internet com o inglês. E isso foi se aquecendo, até que viraram namorados, e aí... Ela precisou aprender. Veio para... Aprendeu, veio conhecê-lo, né? E graças ao nível linguístico dela também, que ela conseguiu se comunicar com ele. Olha aí! Casou com ele, tiveram gêmeos, e os pais, então, para conseguir falar com os gêmeos, não vieram para o CNA para aprender inglês. E ela mudou para lá ou ele mudou para cá? Ela mudou para lá. Puxa vida, olha só! É o que você falou nela. Muito está. Mexe na vida das pessoas, positivamente. Modifica a vida das pessoas. É, é bem legal. E olha, antes da gente chamar o nosso intervalo, eu quero falar com você da Gigante de Rio Preto, né? Que é a loja Giga. Lá você vai encontrar de tudo para a sua casa, e o preço é excelente. Veja só. Giga, tem tudo para você. Dá uma olhada. Cabide, 6 unidades. R$ 2,99 era o preço. Agora baixou para R$ 1,69. Vem buscar agora. E ela facilita muito mais a sua vida, com certeza. E olha, aqui você vai encontrar esse kit, ó. Com três potes da Bio Vita. Tem várias cores. Dá uma olhada. Várias cores para você. Era R$ 24,99. Agora foi para R$ 17,99. E não para por aí, não. A Giga tem tudo em utensílios domésticos, tudo para a sua casa e ainda para a sua cozinha. Para o seu dia a dia, você vai encontrar esse kit com 10 potes da Unijet. Olha, o conjunto de R$ 16,99. O preço abaixou mais ainda. Para R$ 12,99. Quatro lojas para atender você muito bem. Aqui em São José do Rio Preto, você vai encontrar na Bernardino de Campos e também na Voluntário de São Paulo. Você vai encontrar também na 429 da José Fozzi, Presidente Prudente. E na Anitta Garibaldi, no centro de Arassatuba. Aproveita. A Giga tem tudo para você. Corre. Um beijo para você, Mário. Obrigada, viu? E olha, você que está em casa, conheça uma das lojas porque realmente vale muito a pena. A gigante da nossa região. E você que está em casa, não saia daí porque o programa hoje está bom demais. Daqui a pouco tem quadro novo. Você está preparando aí o seu casamento ou conhece alguém? Você não pode perder o quadro Bem Casados no nosso último bloco do SPT e Você. O intervalo é rapidinho. Já volto. Já volto. Estamos de volta com o SPT e Você. E olha, sabe o que eu quero? Eu quero você rindo à toa, o tempo todo. Já pensou realizar o sonho da casa própria? Ai, é bom demais, né, gente? Muita gente sonha com isso. Mas com a maior construtora do Brasil, é melhor ainda. Afinal de contas, só a MRV tem mais de 275 mil imóveis vendidos em todo o Brasil. E aqui na nossa cidade, em Rio Preto, não é diferente, não. Um em cada 20 rio pretenses vive em um MRV. E só com a MRV você compra o seu apartamento. Dois dormitórios, uma graça, gente. E em condomínio fechado. Quer dizer, segurança para a sua família. Lazer também é completíssimo. E você ainda pode escolher, né, as localizações mais bacanas da cidade. Como, por exemplo, a região da Represa, né, que é uma delícia. E o mais incrível, além das parcelas mensais que cabem no bolso, você ainda leva um super desconto do projeto Minha Casa Minha Vida 3. São subsídios de até 26 mil reais. Então, não perca essa grande chance. Bora lá. Liga para a MRV. 4.004, 9.000. 4.004, 9.000. A MRV te ajuda a você realizar o seu sonho, a você comprar o seu apartamento. Olha que legal, gente. Aproveita, 4.004, 9.000. Ou então você acessa mrv.com.br e fica por dentro de todos os imóveis que eles têm à disposição. E garanta já o seu MRV. E a gente estava conversando aqui sobre a CNA e falando que a escola está de férias, né? Mas ontem aconteceu um evento lá muito bacana para estimular a leitura. E a nossa equipe foi lá conferir. Dá só uma olhada. E como prometido, eu vim conhecer a outra unidade que temos aqui em São José do Rio Preto, do CNA. Vamos lá? Laboratório para que os alunos possam pesquisar. Salas temáticas que tornam as aulas mais interessantes. Salas VIP somente para aluno e professor. Tem também cooking class. Olha que capricho. E não pense que parou por aí. E sabe o que é mais bacana nessa unidade aqui? Nesse período de férias tem uma oficina literária. Oficina mesmo. Eles usam um aventalzinho. É muito bonitinho. E sabe o que eles vão fazer? Vão escrever o próprio livro. Vem cá, que eu vou mostrar para vocês essa turminha que está aqui, ó. E já está começando a entender quais são os tipos de livro. Eu vou sentar aqui com eles e perguntar o que eles estão achando. Qual livro eles vão querer? São grandes autores. Dá só uma olhada no tamanho deles aqui. Conta para mim. O que o teacher está ensinando para vocês? Sobre os livros. Sobre os livros. E você já tem ideia, assim, de qual livro você vai querer aprender? Vai querer fazer, na verdade. Você que vai escrever seu livro, é isso? É. É? Que legal. Você já imaginou um dia que você fosse escrever um livro? Não. Não? E o que você pensa em escrever? Sobre uma família de pandas. Que bacana. E me conta uma coisa. Você vai ter que escrever em inglês? Uhum. Você acha difícil? Não é? Por quê? Um pouquinho. Porque eu estou ainda aprendendo. Não sei todas as palavras em inglês. Sara, que livro, que tipo de livro você quer escrever? Sobre a minha família. Sua família? Olha que legal. E por que você vai escrever sobre sua família, Sara? Porque a minha família é muito importante para mim. Ai, meu Deus. Apaixonei agora. E você vai escrever e vai fazer uma dedicatória para eles, tudo em inglês? Yes. Já participou de uma oficina como essa ou é a primeira vez? Primeira vez. Está empolgado? Um pouco. Um pouco? Por que só um pouco? Ah, a outra parte é mais para a parte dos autógrafos. Ah, entendi. Então você vai ficar mais feliz quando puder dar o autógrafo no livro? Isso mesmo. Seis aninhos tem a Valentina. E você já sabe qual livro você vai escrever? Uhum. Não tem ideia ainda? É, tenho. Mais ou menos? É. O que você já pensou? Uma fata. Ô, Valentina, e você vai dar autógrafo depois? Eu fiquei sabendo, é verdade? Sim. Olha, está sendo uma experiência muito interessante. Nós estamos oferecendo agora nas férias para as crianças a partir de seis anos de idade até os teens. A oficina é bem movimentada, né? Porque você precisa instigar, fazer com que a pessoa fique interessada na história dele. Então tem movimentação, sim. Ele não fica só sentadinho, não. Eles vão ver alguns vídeos, eles vão manusear os livros, eles vão ter essa aula aqui no auditório e depois vai para a sala, onde eles já começam a elaborar seu próprio material. É isso aí, a criançada aprende a valer mesmo. Eles se empolgam, né? Que gostoso de ver, né? É isso, né? Muito bonitinho. Aprender tem que ser divertido, não precisa ser chato. E é essa que é a proposta do CNA, aprender de forma divertida para todas as idades. Gostoso, bem gostoso. Olha, tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem importante para a gente fazer. Nosso amigo Rogério Silva, de Rio Preto, um beijo, obrigada pela sua participação. Mira, com relação à franquia, qual o segredo para se manter tanto tempo no mercado? Porque eu já tive uma franquia de outro ramo, mas não obtive sucesso. Lógico que depende de vários fatores, né, Marcia? Sim, Rogério. Primeiro, conhecer bem o negócio, né? Muita pesquisa. E a minha receita pessoal, acredito que o Elcio concorde, é insistir. Porque as coisas não acontecem do dia para a noite. É bastante insistência, é muito trabalho, é muita criatividade, é pensar no negócio o tempo todo, né? Acreditar no negócio. Acreditar. Saber que é possível buscar as metas. Contar com equipe, né? Ninguém faz nada sozinho. Não. A gente deve tudo às equipes atuais e às que já passaram pelo CNA nesses 23 anos. Então, essa parceria é um conjunto de coisas. Conhecer bastante o negócio, conhecer o mercado e trabalhar muito e insistir. Tem que insistir bastante. É isso aí, Rogério. Boa sorte para você. E olha, vocês me trouxeram esse livro aqui que eu quero mostrar. Aqui está há 40 anos, mas vocês já me falaram que já está nos 43, né? Exato. E conta a história deles. Foi um livro alusivo aos 40 anos da rede. Certo. Elaborado pelo nosso franqueador. E conta aí toda a história, desde quando nasceu a marca. Tem também a presença de vários, assim como nossos franqueados, mais antigos da rede. Legal. E acho que esse livro resume uma história de sucesso. E acredito que nós nos espalhamos bastante nele também, nos inspiramos bastante nele, porque é o nosso dia a dia, é a nossa história. Uma história de sucesso. Com certeza. E estamos aí, porque eles homenagearam alguns franqueados, os mais antigos. E isso é gostoso, né? Porque a gente se sente valorizado, né? Sim. Não é? Você se sente querido, né? Sente que vocês estão realmente fazendo um excelente trabalho. Bom, eu gostei muito de conversar com vocês. Eu fiquei muito feliz mesmo. Porque é isso que a gente disse. Se manter no mercado mais de 20 anos com o negócio próprio, principalmente nos dias de hoje, né? Com tudo isso que está acontecendo na política, com essa crise que todo mundo fala. Eu acho que a superação de desafios no dia a dia é muito difícil. A concorrência também é difícil. E eu acho que o público está cada vez mais exigente. Ninguém mais engole nada. Então, manter um aluno dentro de uma escola feliz, aprendendo, né? E com certeza mantendo essa disciplina é muito difícil. Então, parabéns para vocês, porque vocês fazem um trabalho muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada por ter vindo. Muito obrigada. E olha, está passando aí embaixo os contatos, tá? Se você quiser entrar em contato com eles aí, o site deles. Pode ligar também se você quiser. Eles têm várias unidades. E com certeza você vai ser um aluno feliz, né? Um aluno feliz, um aluno realizado no inglês, né? Tem que te cair isso aí da vida, não tem, gente? Tem. Tem que aprender um novo idioma. Tem que buscar. Sim. Isso que você falou, tem que buscar. Tem que buscar, ó. Sempre ser acima da média. O inglês faz isso com você. Bom, olha, você que está em casa, não saia daí, porque no próximo bloco tem estreia de quadro, bem casados. Está sensacional. E eu vou receber convidados aqui muito especiais também. E agora termina mais um dia da nossa Semana Empreendedora. Não sai daí que eu já volto. E não é gostoso demais a gente fazer o bem, gente? Agora você tem uma grande oportunidade. Presta atenção que eu quero dar um recadinho para você que é um apaixonado. É, eu não falei errado, não. Apaixonado. A Pai de Birigui vai realizar o 24º Leilão Beneficente para arrecadar fundos para manter a entidade. Você pode participar. Olha, será no próximo dia 31 de julho, um domingo, a partir das 10 horas, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. O convite custa só 50 reais. Barato, hein? Agora, para você que quer ajudar um pouco mais, você pode doar gado também. Olha que legal. Que vai ser para venda no leilão. Ou então fazer uma doação em dinheiro. Depositar nessa conta que está aparecendo aqui embaixo, ok? Então já anota direitinho aí que você vai com certeza empregar muito bem o seu dinheiro. Estaremos a partir da próxima semana informando um site para lances online de 4 itens que eu também vou mostrar aqui no programa Logo Logo. Então fica ligadinho aqui no SBT e você. Porque doar faz bem ao coração e seja você também um apaixonado. E falando em fazer o bem, gente, eu também quero dizer que o SBT Interior faz parte da campanha do agasalho. E aqui em Rio Preto nós temos uma caixa aqui embaixo esperando a sua doação também para a campanha do agasalho. Nós somos um dos pontos de arrecadação, ok? Eu já depositei o meu saquinho lá hoje, cheio de roupinha cheirosa e gostosa. Então é só você trazer também aí a sua contribuição, tá? E eu já estou com os meus convidados lindos, maravilhosos aqui. Bom dia para vocês. Agora eu vou conversar... Ui, quase caí. Eu vou conversar com o Tiago Junqueira e também com o Leonan Pratos. Eles são do Grupo Paetê Brasil. Bom dia, tudo bem com você, Ti? Bom dia, Mira. Tudo bom? Tudo bom, Léo? Tudo bem, Mira? Prazer em recebê-los aqui, viu? Prazer é nosso. Vieram agora de Arasatuba. Tudo bem na viagem? Tudo certinho? Então tá bom. Olha, sabe o que eles estão fazendo aqui? Toda terça-feira agora você vai ficar por dentro de um quadro, gente, que vocês não têm ideia. É um quadro específico sobre casamentos. Ele vai se chamar Quadro Bem Casado. Eu adorei o nome. Quem foi que pensou aí no nome? É um projeto nosso já, de algum tempo, que era um nome que nós gostaríamos de usar. E resolvemos criar o quadro com esse tema, que eu acho que tem super a ver. Entendi. Vamos falar um pouquinho, antes de tudo, do Paetê Brasil, né? Tem gente que em casa ainda pode não conhecer. Eles são famosíssimos, já fizeram eventos maravilhosos. Não só casamento, né? Que eu tô sabendo. Mas eu sei que tem aí uma tradição muito boa também nas cerimônias. E olha, pensa em um cara que cuida de todos os detalhes. Todos os detalhes. Tá aqui, né? Vocês dois realmente fazem muito sucesso na área porque vocês têm uma dedicação muito grande, não é isso? Sim, nós costumamos dizer que nós fazemos o que amamos. Então, tem dado super certo. Nós estamos comemorando cinco anos, agora em 2016. E tá alavancando cada vez mais e tá super bacana. Vocês são de Aracatuba, certo? Vocês dois são de lá? Sim, atualmente nós moramos lá. Mas ambos são... Eu sou de Mirandópolis e o Tiago é de Coroados. Tá, e agora vocês querem Paetê para o mundo, correto? Se Deus quiser. É, gente, olha só. Nós fomos lá, né? Conferir o evento de cinco anos que foi muito bacana. A Tati deu uma passadinha lá. Um evento super glamuroso que comemorou os cinco anos do grupo Paetê Brasil. Dá só uma olhada. Elegância e sofisticação. Pode ter certeza que é tudo que uma noiva sonha para o seu evento. Por isso, a equipe do SBT e você veio até Aracatuba para conhecer um pouco mais da Paetê Brasil. Gente, tem cada coisa linda. Dá só uma olhada. E claro, para falar sobre toda essa sofisticação, eu estou aqui com os anfitriões Tiago e Léo, que são os proprietários da Paetê Brasil. Gente, sucesso absoluto a Paetê. Sofisticação é aqui que uma noiva vai encontrar? Com certeza. A noiva aqui encontra tudo o que ela precisa e tudo com muito bom gosto e sofisticação. Vocês estão há mais de cinco anos no mercado? Não. A revista e a empresa completam cinco anos nesse ano de 2016. Então, nós estamos dando início aos cinco anos da revista hoje. Porém, a grande confraternização vai ser em setembro. Mas já é sucesso absoluto. Graças a Deus. E me conte uma coisa. Vocês vão fazer todo esse editorial da revista em diversos lugares. Não é só aqui em Aracatuba, mas vocês viajam o Brasil e até o mundo? Sim. Nós já fomos para Buenos Aires. Nessa edição agora, nós fizemos a capa e um editorial em Tiradentes. Também estivemos em Curitiba, onde a gente fez um editorial de noivas também. E o mundo é o limite. Está vendo só? O mundo é o limite. E o SBT e você também. Porque eles agora terão um quadro que vão falar e ajudar as noivas aí de todo o Brasil. É isso? Com certeza. O Bem Casados, Pai T Brasil, está vindo aí. Onde vamos dar muitas ideias criativas para as noivas. Apresentar os melhores profissionais da cidade e da região. Então, vai ser como se fosse um documentário. Falando sobre esse mundo brida, o que é bem interessante e encantador. Gente, já gostei. Está vendo só? Você que vai casar, não pode deixar de assistir o SBT e você. É isso? Com certeza. Logo estaremos ao ar. Adorei a ideia. Parabéns pelo evento de vocês. Parabéns pela revista, que está belíssima também. Obrigado. Parabéns pelo evento de vocês. E olha só, eu já estou com ela aqui nas minhas mãos. Que linda, meninos. Parabéns, viu? Uma bela edição mesmo, super caprichada. E tudo começou assim, na revista? Sim, a revista está completando cinco anos, agora em 2016. E ela era do segmento de variedades. E de dois anos para cá, ela se tornou uma revista de casamento. Então, cada ano nós vamos para um lugar diferente. O ano passado, nós fomos para Buenos Aires. Esse ano, nós fizemos em Tiradentes e Curitiba. Então, nós vamos trazendo tendência do mundo e do Brasil também. Nós gostaríamos de um ano fazer internacional e o outro ano nacional, para estar valorizando o nosso Brasil também. Que foi onde surgiu o Pai Ter Brasil. Que nós criamos através da brasilidade, do brilho do Brasil. Nós queríamos mostrar que o Brasil também tem glamour, tem luxo, tem brilho. Por isso, Pai Ter Brasil. Sensacional. E, Léo, me conta agora das cerimônias, a revista e agora para a televisão. Vocês sabem que vão ampliar muito o atendimento de vocês. Já aumentou lá a equipe? Tem que aumentar todo mundo agora, porque a procura vai ser grande. A expectativa de vocês com o começo do quadro aqui no SBT e você? Então, Mira, a expectativa para nós, a gente está bem positivo para isso. Nós fizemos a gravação do quadro agora na semana passada. Foi muito bem compensador. A gente gostou muito do resultado que nós esperávamos. Lógico, a gente vai melhorando a cada dia mais. Mas é isso. Tem bastante gente já comentando. Muita gente já estava na expectativa para o programa de hoje, para o lançamento. Então, a gente está acreditando 100% no programa. E espero que a gente possa isso, foi igual você falou, alcançar, desbravar o mundo inteiro. É que a gente tenta pensar bem positivo para isso, para a gente ter um retorno bem viável no que a gente espera. Eu fico muito feliz, porque quando eu fui visitá-los lá em Aracatuba, eu encontrei muita qualidade. Eles mostraram para a gente os editoriais e tudo mais. E eu enxerguei ali e falei, gente, esses caras têm que estar na televisão. Vocês têm que mostrar isso para muito mais gente do que vocês já mostram, porque realmente é um trabalho muito bem feito. E hoje, eles vão começar muito bem, eles vão falar do vestido da noiva. É a primeira coisa que elas se preocupam? Uma das primeiras, vai. É, uma das primeiras. Eu acho que é o que mais encanta uma noiva. A noiva, a primeira coisa que ela começa a estudar é o vestido. Ela cria um portfólio do vestido, ela busca várias tendências, ela pega 10 vestidos para montar o seu. E teria que ser uma coisa encantadora. A gente não poderia deixar de estrear esse quadro com algo encantador, que o vestido é o vestido dos sonhos. Ela sonha muito com isso. Porque se a noiva não está bonita no dia dela, nada vale a pena. Já pensou? Então, nada vale a pena. Então, tudo tem que ter harmonia. E uma dessas coisas é o vestido também. Muito bem. Então, eu tenho a honra e o prazer de iniciar agora o quadro Bem Casados. Eu tenho certeza que você aí de casa vai amar. Dá uma olhada, é o primeiro episódio de muitos. Hoje é a estreia do Bem Casados Paitê Brasil, onde as noivas poderão tirar todas as suas dúvidas sobre casamento e conhecer um pouco mais sobre o universo Bridal. Hoje estamos aqui para falar sobre um tema muito interessante que as noivas amam, que é o vestido de noiva. Vamos lá! Oi, 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 tudo bom? Tudo bem, e você? Oi, Rosa! Oi, tudo bem? Tudo bom? Nos fale um pouco sobre a Grife Rosa Biagiona. Estamos no mercado já há mais de 33 anos e somos voltadas para noivas e festas. Nós lançamos duas coleções por ano, inverno e verão. E nossa preocupação é estar sempre assim, atual, fazendo o que tem de mais bonito e deixando a nossa cliente muito satisfeita. Isso, vamos dizer assim, é a maior característica do nosso ateliê. E quais os diferenciais do ateliê Rosa Biagiona? Pelo que a gente escuta, é o atendimento, que a gente tem um atendimento muito personalizado, a cada detalhe que a cliente gosta. E também eu acho que é um atendimento que não faz diferença entre as pessoas. Aqui todo mundo é tratado do mesmo jeito, todo mundo é bem tratado. Outra coisa que eu acho é a nossa versatilidade. A gente tanto faz bem feito um vestido exótico, justo, extravagante, como faz bem feito um vestido clássico, não é um estilo rígido. Um diferencial grande nosso é que a gente tem um preço excelente, um preço acessível, usando o que tem de melhor, um material bom, um material de primeira, rendas boas, tecidos bons, seda pura. E tudo isso num preço acessível. O Petit Comité está super em alta no momento. E, na minha opinião, o vestido tem que estar coerente com a recepção. Qual que é a sua solução para isso? Eu acho, a Pátria, que é a nossa estilista, nós achamos que tem que ser compatível. Então, se uma recepção é pequena, não é muito grande, então, normalmente vai ser num lugar também não muito grande, então esse vestido não pode ser muito volumoso. Inclusive, esse semestre, agora, fizemos um que estava lindíssimo, a noiva foi ao meio-dia, a noiva linda, num vestido longo, clean, branco, fez o maior sucesso. E também, esses dias, fizemos um que foi o casamento na fazenda, ficou chiquérrimo, vestido maravilhoso, com caldinha e tudo, mas foi um casamento bem mini wedding. Qual que é a sua dica para a noiva estar elegante no dia do casamento? É, eu acho que ela tem que, em primeiro lugar, respeitar o biotipo. Então, o shape. A pessoa, todo mundo tem o seu shape. Então, vamos respeitar esse shape, usar uma coisa adequada para esse shape. As mais cheinhas, põe o vestido mais reto, não tão volumoso. As mais magrinhas, pode já usar com volume, com caudas e babados. Então, tudo tem que ser compatível. Outra coisa que eu acho importante, para estar elegante, é respeitar o horário e o local. Então, ela respeitando o biotipo, o shape, o horário e o local, está tudo certo. E na sua opinião, o que é over no vestido de noiva? Nada é over. O que eu acho é que a coisa tem que ser bem dosada. A overdose é uma coisa que foi além da dose. E na roupa é a mesma coisa. Então, tem que ter o tanto certo de bordado, o tanto certo de armação, o tanto certo de decote. Um decote para uma noiva que vai até na cintura, na frente, não fica bom. Então, eu acho que a coisa... Tudo é over se não for bem dosado. E nada é over se for bem dosado. Vamos conhecer um pouco do espaço Rosa Bia Jorna? Vamos! 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 Ai, gente, eu amei! Estou aqui, assim, ó, paralisada, babando, assim, já até escolhi o meu, né, menino? Ai, que legal, né? Um mais lindo que o outro. Vocês acompanham toda essa escolha da noiva? Como é que é? É, a gente faz todo o acompanhamento da noiva desde o início do casamento dela mesmo, desde o início do sonho, até o dia do casamento, a execução do serviço no dia. Então, a gente passa a acompanhá-la em tudo mesmo. Parte do sonho dela, a gente está dentro por trás de tudo. E eu imagino o tamanho da responsabilidade, né? Porque aconteceu ali, aconteceu. É como se fosse um programa ao vivo. Foi? Foi. Aconteceu. Então, quer dizer, se acontecer algum erro, não tem como voltar atrás. É, toda a responsabilidade do casamento é nossa. Tudo passa por nós. Nós somos um gerente da festa. Então, tudo que a noiva quer, tudo que ela não quer, tudo passa por nós. Então, no dia, nós que fazemos tudo, gerenciamos tudo. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu imagino. A gente brinca que a gente casa todos os finais de semana, porque é uma intensidade muito grande. E deve ser gostoso a tranquilidade que vocês trazem para quem está casando, né? Porque eu já vi muita noiva estressada, né? Muita noiva preocupada se o salgadinho vai estar gostoso. Então, eu acho que não é um momento de estar preocupado com esse tipo de detalhe, desde que tudo isso deixa na mão de vocês, que vocês veem tudo para que ela, para que ele, para que os padrinhos curtam aquele momento e realmente torna aquilo um sonho, não um pesadelo, né? Porque eu imagino que elas devem entregar na mão de vocês, falar o que elas querem e ficar tranquilas. É mais ou menos isso? É. A partir do momento que os noivos estão contratando, é porque eles estão confiando no profissional. Então, a partir do momento que há essa confiança, não tem por que ter medo, não tem por que ficar querendo checar tudo, porque esse papel é nosso. Nós que vamos lá, checamos tudo, cobramos tudo. Então, a partir do momento que nós contratamos um profissional que a gente confia, tudo vai dar certo e o sonho vai ser maravilhoso. Sensacional. Olha, meninos, o que eu quero dizer para vocês é, sejam bem-vindos. As portas do SBT Interior estão abertas para vocês. Eu estou muito feliz do quadro estar aqui, daquele nosso papo ter virado uma realidade, né? De vocês estarem aqui hoje com o quadro no ar. Espero que você em casa tenha gostado muito. Já sabe mais ou menos o que vai vir semana que vem? Provavelmente fotografia ou decoração. Iremos definir essa pauta amanhã. Os dois temas são ótimos. São ótimos. É o que agrada muito as noivas também. E nós vamos abrir também, se as noivas que tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, elas podem entrar na nossa rede social, que é o Facebook, que é Pai T Brasil, ou no nosso YouTube também, que tem vários vídeos, tem toda a nossa trajetória lá, que elas podem entrar no nosso canal também. E tem o nosso portal de noiva, que é o pai-te-brasil.com.br, que toda semana tem tendência, tem coberturas sociais, que a noiva pode tirar todas as dúvidas dela. É isso aí, joga lá que você vai encontrar os meninos rapidinho. Muito obrigada, boa sorte, bem-vindos. E eu quero encerrar o programa com um beijo da Mira. Beijo especial para a Jennifer de Arassatuba, para o Odair, para o Luiz Fernando, e um beijo muito especial, porque é aniversário, sabe de quem? Do nosso gerente do núcleo de produção, Luiz Carlos Teodoro, nosso querido verde. Olha, um baita profissional que gravou lá atrás, olha, com aquelas câmeras pesadas, 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 e agora já grava em 4K também. Então, quer dizer, ele é um baita profissional que entende de tudo, e a gente tem o prazer de tê-lo aqui no SBT Interior, uma pessoa muito querida por todos. Olha, verde, um beijo grande para você, muita saúde, um dia excelente, bem gostoso no seu aniversário, tá? Todo mundo aqui está mandando um beijão para você. E olha, você de casa, fique com Deus, amanhã tem mais SBT e você, novo horário, hein? Meio de 5, eu espero por você. Um grande beijo, fica com Deus e juízo na cachola, hein, gente? Vamos lá, beijo, tchau. Tchau, tchau.